Eu acho que você é do tamanho dos seus medos. É verdade. Porque o sonho pode estar aqui, mas se tiver um medo aqui, ele vai te travar. Pode ser pequeno, mas ele trava, né? Que seja. Às vezes medo de falar em público, medo de se expor, medo disso, daquilo. E a vida é tão curta, né? Exato. E como fazer, Rafa, pra cortar esse medo, né? Pra destravar, ter essa girada de chave? Porque você fez uma girada de chave na sua vida do caraca. Muitas. Muitas. Depois eu conto outras. Muitas. Muitas. Mas e aí? Como que a pessoa tem que tomar essa coragem? É uma coragem? Ou tem que tomar uma iniciativa? A pessoa, não, tô afim de mudar mesmo. Tem que dar o primeiro passo, né? Exatamente. Eu aprendi uma coisa no paraquedismo. É. Sabe qual que é a diferença entre o corajoso e o medroso? Sabe qual que é? O corajoso faz com medo mesmo. É. Então vai com medo mesmo, né? E aí? Vamos lá.